Quando montar a próxima árvore de Natal no ano que vem, Jéssica já vai estar na casa própria. Ela foi parar nas ruas por conta do uso de drogas e, entre idas e vindas, há cinco anos vive nesse albergue em Maceió. Agora, Jéssica vai ter endereço fixo em um dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida e quer reaver a guarda dos filhos para juntar a família sob o mesmo teto. Eu estou aqui buscando por mim, por essas adeus em uma casa, para me fazer uma nova vida. Meu sonho é de ter meus filhos desde a minha casa, meu marido, desde a minha casa. Esse é o meu sonho, poder criar meus filhos de volta. Assim como Jéssica, outras 35 pessoas que viviam nesse albergue vão ter um lar para chamar de seu. É o caso da Adriana, que após se separar do marido, acabou na rua. Agora, realizado o sonho da casa própria, espera viver feliz ao lado dos três filhos. Primeiramente, o que eu vou fazer é relaxar um pouco dos transtornos que passei por essa vida na rua, que não é fácil, do sofrimento, até daqui mesmo com pessoas diferentes. E vou relaxar um pouco com meus filhos, colocar em ordem, colégio principalmente para eles. E depois eu penso em trabalhar com churrasco. Com churrasco, que isso aí foi o meu preferido. Eu gosto de trabalhar, meu negócio é trabalhar. O que vem na minha cabeça, como eu falei para a senhora, é ser feliz. Entre os beneficiados estão famílias que vivem em áreas de risco, como nesta comunidade. Voltando ao albergue, encontramos o Valdemir, que depois de uma temporada nas ruas, encontrou abrigo entre desconhecidos. Ele tem dois filhos, um vive no Ceará e a outra em São Paulo, e espera recebê-los no novo lar. Vou encontrar um trabalho, vou mobiliá-la todinha, vou me adaptar a ela com o pessoal também por lá e procurar minha família. Para mim, tentar fazer outro vínculo de novo com eles, para mim, se sentir aquela pessoa que eu era feliz antes de estar saindo no mundão, né? E eu com essa minha casa agora, vai ser mais um começo de vida de novo para mim.